O acorde de A maior é feito com o dedo 1 na 4ª corda, 2ª casa, o dedo 2 na 3ª corda, 2ª casa também, e o dedo 3 na 2ª corda, 2ª casa, todos os dedos na 2ª casa, o polegar ele vai bater aqui na 5ª corda, o som é esse, alguns erros comuns no Lá maior, o aluno deixa escapar o dedo 3 aqui para a 3ª casa, aí fica assim, já não é o som do Lá maior, tem que tomar cuidado com isso, todos os dedos aqui na 2ª casa, outro erro comum é deixar a mão mais abaixada e o som dessa 1ª corda acaba não saindo, então a gente tem que deixar a mão na costura correta para o som da corda solta poder sair, ele também faz parte do acorde, um erro comum também, errar o polegar e tocar aqui na 6ª, tá errado, o baixo do Lá maior agora é aqui na 5ª corda solta, então esse é o acorde de Lá maior, faça assinatura no nosso site e tenha acesso ao curso de violão mais completo da web www.alansales.com.br www.alansales.com.br